Ai, meu Deus. Bob Flay, você tá encrencado. Como é que está? Eu só quero pegar isso e me esconder lá atrás. Bob, isso tá bom demais. Você não tem a menor chance. Você nem provou o meu ainda. O que tá acontecendo aí? Eu tô com fome. Você não me alimenta no seu programa. Então vamos pegar um camarão. Parece um pouco queimado, um pouco cozido de marítimo. Tá bonito, tá bem selado. Eu queria um pouco de crosta do lado de fora. Acho que vou ficar com a minha banana. Quatro minutos e vinte e cinco segundos. Agora eu estou preocupado que talvez tenha começado muito cedo e que meu caldo esteja muito reduzido. Mas eu acho que é tarde demais pra recomeçar. O Paul tá com algum problema? Quase quero dizer ao Paul pra recomeçar. Recomeça, faz de novo, faz duas vezes. Eu coloco um pouco do meu funcho, minhas ervilhas lá, a linguiça sobre o orso. Eu coloco meu camarão por cima e termino com meu caldo sobre todo o prato. Bob, o seu tá parecendo bagunçado. Tô consertando isso agora, Kate. Obrigado. Ok, faltam trinta segundos. No fundo da tigela, coloco a carne da lagosta, os mariscos, banho os mariscos no caldo e acabo com os mexilhões. E então, termino com um dos crostines com manteiga de cebolinha com açafrão. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Estou desapontado com a quantidade de caldo no meu prato, mas todos os pedaços de frutos do mar foram cozidos perfeitamente. Achei o caldo muito gostoso, muitas camadas de sabor. Mas o Paul tá forte na competição. Ele fez isso com a maior facilidade. Bob, o Paul, essa é uma batalha muito divertida de assistir. Agora vamos apresentá-los aos jurados. Em primeiro lugar, o chefe particular e consultor Gabriel Israel. Autora do livro de receitas Latin Grilling, Lourdes Castro. Chefe e sócio da Goodstock, David Santos. O desafio desta noite foi a cataplana de frutos do mar. Comecem com a primeira tigela à sua frente. É absolutamente lindo. O camarão em cima é deslumbrante. Ele simplesmente salta pra cima de você. Os frutos do mar são preparados lindamente. A erva doce, que eu pensei que pode ser um pouco mais forte. Mas a linguiça de cordeiro merguês tem um bom aspecto. No geral, é um prato bem sólido e bem bonito. Bom, eu acho que a apresentação foi espetacular. Achei que o marisco também estava perfeitamente cozido. E gostei da brincadeira com a linguiça. A linguiça deu um pouco de doçura. Eu senti falta de um pouco de caldo. Eu gostaria de um pouco mais de líquido no prato. O orzo, acho que é um toque legal. Se mistura com os crustáceos e fica molhadinho. Fica lá dentro. Muito bom, muito bonito. Ok, jurados. Posso pedir que troquem os pratos? Bom caldo vermelho, muito saboroso, esfumaçado, gosto da adição do pão, gosto da manteiga de açafrão por cima, combina muito bem com os frutos do mar. Mas o caldo está um pouco ensopado. Na verdade, eu gosto da calidez disso. É incrivelmente saboroso, combinado com o azedume do açafrão e a picança do chouriço. Ficou muito, muito bom. A lagosta e o caranguejo são super sucolhentos, são macios e doces. No entanto, eu acho o açafrão muito forte. Mas o prato faz muito sucesso. Muito bem, dois ótimos pratos. Essa vai ser uma decisão difícil. Típico de Bob Flay. Talvez eu tenha ensinado um pouco demais pra ele. Bom, nossos jurados votaram. E o vencedor é... Bob Flay. No final, eu acho que o prato do Bob tinha aquele caldo e ele superou por esse motivo. Ele me ensinou a fazer esse prato, então aprendi com os melhores. Comi a sua cataplana a qualquer hora. Obrigado. É isso aí, amigo. Desculpe, Bob, mas isso significa que você vai ter que cozinhar a cataplana pra mim a partir de agora. E aí E aí E aí Obrigado.